Tem uma história na Bíblia que eu não sei se vocês já ouviram, que fala de uma festa. Quem gosta de festa? Eu gosto, eu gosto de festa. Eu gosto de bolo, salgadinho. Quem gosta de festa, de aniversário? De casamento? Quem gosta mais de doce do que de salgado? Eu gosto mais de salgado. Eu também. Que doce vocês gostam? Fala pra mim. Brigadeiro. Brigadeiro. Que mais? Beijinho de coco. Hum, que mais? Sorvete? Sorvete. Olha a dieta. Eu gosto de doce de nozes. De nozes. Cada um gosta de um doce diferente, né? Mas essa festa não era uma festa de aniversário, não. Era uma festa de casamento. Legal. O noivo tava se preparando pra ir pro casamento. E dez belas jovens se preparavam também pra ir ao casamento. Quem já foi numa festa de casamento? E essa festa parece que era uma festa, ó, o cara era importante e a festa ia ser legal e tava todo mundo se preparando pra ir pro casamento. Inclusive essas dez moças. Já imaginou? Quando você vai pro casamento, que roupa que você usa? As meninas. O que vocês usam? Vestido. Vestido. O mais bonito possível, né? Um vestido de princesa, assim? O que vocês acham? Você usa de princesa? Eu uso de princesa. A Gabi ganhou um presente, um vestido de princesa. Não foi, Gabi? Então, tá princesa também. E os meninos? Vão de gravata. E, Matheus, já foi num casamento, Matheus? Você foi bem chique, assim? Então, essas dez moças, elas se arrumaram. Imagina que elas estavam bem bonitas, com seus vestidos de festa. Quem quer saber o resto da história? Eu quero, eu quero, eu quero. Claro que eu quero. Mas eu não vou poder contar porque... Por quê? Tá chegando alguém aí no programa? Ah, não. Tem gente que contar. Então, traz aqui, traz aqui. Aqui, gente. Oi. Ai, ai, ai. Tá perdida. Posso ajudar? Oi, moço. Quem é você? Aqui é o programa do tio dos bonecos. Você tá perdida alguma coisa? Programa do tio dos bonecos? É. Eu tava contando uma história aqui pra eles. Você chegou. Posso te ajudar? Eu tô indo pro meu casamento. Eu tô perdida. Ai, que curioso. Eu tava contando uma história pra eles que fala sobre casamento. Mas eu posso te ajudar? Você veio de ônibus? Você veio de tráxia? E o noivo? De trem? Tá toda de branco. Olha que vestido bonito, menina. Bonito. Você vai pro casamento? Eu tava indo pro meu casamento, mas... Senta aí, fica à vontade. Você tá achando que você tá um pouco triste, meio nervosa? Uhum. Mas o que aconteceu? Você perdeu o... Errou o endereço? Perdeu o ônibus? Não, ônibus. O que vocês acham que aconteceu, meninos? Eu quero saber, eu não sei. Ela perdeu. Perdeu o quê? Ela perdeu, eu. Ela chegou aqui, mas aqui não tem nenhum casamento? Eu tinha que acordar muito cedo, sabe? Pra ir pro salão. Mas um dia antes, eu briguei com a minha mãe. Eu não quis escovar dente, eu não quis tomar banho. E aí, eu fiquei de castigo. Como eu chorei muito, eu não consegui dormir. De manhã, eu fiquei com muita preguiça de acordar. Me deu uma preguicite aguda. Minha mãe fala que eu sofro de preguicite aguda. Preguicite aguda? Alguém já teve isso, preguicinha, assim, pra acordar? Mas essa história que ela falou de não escovar os dentes, não tomar banho... Eca! Eca! Você escova? Todo dia? É. Depois da refeição? Depois da comida? Mas parece que a mãe daquela moça ali falou pra ela e ela não obedeceu. O que você acha? É feio? É feio ser desobediente, né? Mas vamos conhecer ela, vamos tentar ajudar. Qual o seu nome? Eu sou a Maria, a Maria Capricho. Se você me acorda cedo, eu grito, eu viro um bicho. Eu sou muito vaidosa e gosto muito de arrumar. Mas no meu casamento não cheguei nem no altar. Mas que triste. Eu queria me arrumar muito pro noivo, sabe? Mas eu não prestei atenção na hora. Entendi. Aí, deu o alarme pra todas as noivas saírem correndo, o noivo bateu na porta. Cinco das noivas, elas arrumaram direitinho, porque elas eram obedientes e não tinham preguiça. E as outras cinco, preguiça de agulha. E o que é isso na sua mão? É porque lá ia ser uma noite que ia ficar tudo escuro. Certo. Casamento era a noite, então. Era a noite e ia ficar tudo escuro. E aí, as noivas precisavam de se preparar. Cada noiva devia encher a sua lamparina de azeite. Pra poder ficar pegando fogo o tempo todo. Entendi. Por causa da minha preguiça, sabe, Tiuli? Eu preocupei em arrumar meu cabelo, arrumar minha maquiagem. Eu fiquei comendo muito, muito, muito. Tipo gula, sabe? E eu acho que gula é errado. Olha, eu quero falar um pouco. Você pode ficar de pé um pouquinho? Posso. Você pode dar uma voltinha? Ela tá bonita, não tá, crianças? Tá bonita. Eu gostei do gulha. Ela se arrumou bem, não se arrumou? Se arrumou bem. Eu acho que você ia ficar muito linda no seu casamento. Mas eu acho que tem umas coisas erradas aí que aconteceram. Que eu acho que as crianças podem ajudar. O que vocês acham que ela fez aí que atrasou ela? Desobedeceu. Desobedeceu. Não, não sei. Mas foi só um pouquinho. Ah, mas não sei não. Você foi dormir tarde. É. Não dormiu. Você ficou assim na televisão. Até tarde. Fiquei. E eu tenho umas manias de quando a minha mãe sai da sala, eu mudo de canal pra canal que não pode. Canal tipo de adulto. Não pode. Tirou do programa do Tiuli, então. Olha, Maria, eu acho que a gente pode te ajudar a você nunca mais se atrasar, né? E aí as crianças vão poder ajudar. Quer ver? Olha o que aconteceu com ela. Chegou atrasada, fez um monte de coisa errada. O que vocês acham que ela fez de errado? Fala pra mim. Dormiu tarde e depois ela acordou tarde. Dormiu tarde e acordou tarde. Matheus, o que você acha que ela fez de errado também? Dormiu tarde e acordou de manhã. É. E aí desobedeceu, né? É. Desobedeceu. O que mais você acha, princesa? Ela não escovou o dente e não tomou banho. Não escovou o dente? Como é que vai pro casamento sem escovar o dente, sem tomar banho? E você? Ei, mãe. Ele quer falar no telefone assim. Ei, mãe. Ficou mudo. Não. Ah, tá vendo? Princesa, o que você tem algum conselho pra dar pra Maria? O que ela deve fazer com a mãe dela, quando a mãe dela falar as coisas? Obedecer. Obedecer. É verdade. Agora, Maria, o segredo é... Me ensina. Eu quero muito poder chegar no casamento. Eu acho que ainda dá tempo. Primeiro que você tá sem azeite. Preciso me preparar melhor, né? Preciso me preparar melhor. E o que você acha que pode ser esse preparo? Eu acho o seguinte. Primeiro de tudo, eu preciso me organizar. Ah. Pedir perdão pra minha mãe das coisas que já passaram. Pra ficar tudo bem entre mim e ela, né? Porque sabe, Maria? A Bíblia diz que há tempo pra todas as coisas. Sabe as crianças aqui, ó? Elas têm o dia inteirinho só pra elas. Então elas têm que fazer o para-casa, têm que ir na escola, têm que descansar, têm que brincar, têm que ajudar a mamãe, têm hora pra dormir, têm hora de acordar. É. E acho que você tem que aprender muito sobre isso também. Aham. Eu acho que eu tô precisando de um relógio. Um relógio pra saber a hora de dormir e de acordar. E o que você acha que pode ser hoje em dia o azeite pra essas crianças, hein? O azeite é tudo que a gente esquece e tudo que a gente fica pra trás quando a gente não obedece a Deus. O azeite pode ser a preguiça. A preguiça. O azeite pode ser falar a palavra feia. Deixa a gente ir pra trás, né? Deixa. Deixa muito. Desobedecer, deixa a gente ir pra trás, né? Deixa. A gente acha que tá levando vantagem, mas lá na frente não dá certo. Obrigada. Pensa que tá adiantada, mas tá atrasada. Não brigar com os colegas. Olha quanta coisa a gente aprendeu. Olha só, a gente ia falar sobre casamento e no fim a gente recebeu uma noiva aqui e a gente aprendeu bastante. Quem aprendeu bastante, levanta a mão. E quem gostou, bate muita palma. Senta aqui comigo que eu quero conhecer essa noiva. Renata que tá aqui com a gente. Renata, bom fim, né? Isso, Renata, bom fim. Renata, bem-vinda, viu? Bem-vinda. Te abençoe. Me conta um pouquinho sobre o seu trabalho. Então, eu sou atriz, né? De estrada. E eu tenho um ministério de teatro. Lá na igreja, que se chama Família Maldonado. Eu sou da oitava igreja, o presbiteriano. Lá, oitava, querida igreja. E o pastor Bruno é o que... Bruno Barroso, que cuida do ministério infantil. Ele é palhaço também, palhaço-lamparina. E que acompanha a gente lá. Além disso, eu também sou dentista. E um dia eu vou vir aqui falar sobre isso, escovar dente. Ah, que legal. Legal, é importante, viu? Sua mãe também é dentista? Que legal. Que legal, bacana. E você usa também a sua profissão, parte da arte, para você trazer conhecimento para as crianças. Como é que nasceu a Maria e outras personagens? Então, essa personagem, uma personagem que eu criei, eu fiz uma peça que pega alguns personagens da Bíblia, chama Maria Clara, o segredo de Clara na terra do sabedouro. Ah, que legal. A Clara, você já viu, é como se fosse o mágico de oz. Que aí a gente coloca toda a criança triste nesse mundo, que os pais estão brigando, que está tendo muita desavença e tal. E a menina entra no mundo do sabedouro, da sabedoria. Então, lá tem corujas, que é, representa a sabedoria. Então, a coruja, que é baseada no texto de provérbios, ela tem alguns textos ensinando como obedecer sobre a sabedoria. E aí ela fala que tem que encontrar o maravilhoso príncipe da paz, que é o rei daquele cartel do sabedouro. Então, no caminho, a Clara, ela encontra o João Cifrão, que é um jovem rico, que tentou, né, conseguir a vida eterna, mas ele tinha que dar tudo, todos os bens dele aos pobres. Então, ele saiu triste e entrou nessa terra, estava lá perdido. Encontra também a Maria Capricho, que estava perdida no casamento, procurando noiva. Ah, então faz parte também. Faz parte, é só um pedacinho mesmo. Agora eu falo uma coisa, eu vejo assim, no próprio Tio dos Bonecos, o teatro, né, os bonecos. E é um instrumento fantástico que você tem, não só de alcançar as crianças, mas como também ensinar os adultos, né? Claro, os adultos aprendem muito. Nessas peças, às vezes, os adultos entendem umas coisas que a criança não entende. E é universal, né, a arte. Mesmo que estiver falando português, por exemplo, se alguém assistir alguma coisa em outra língua, em outro país, vai conseguir entender. Vamos agradecer bastante a Renata, querida, aqui com a gente. Muito obrigada, gente. Vai voltar, com certeza. Eu vou levar a minha convidada até ela na porta e já volto. Vocês conduzem para mim aí, boneco? Tchau, gente. Tchau, tchau. Até já. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho